Música Meu nome é Leandro, sou zootecnista formado aqui na UEG em Goiás Sou supervisor do confinamento da C-Proteína, um dos maiores confinamentos da América Latina E estou fazendo um curso da REAGRO, onde eu tinha pouca visão nessa área Agora com o curso da REAGRO abordou muitos temas que eu gostei E me ajudou muito em tomar decisões, em focar em outras coisas, ter outras visões no sistema de produção Então eu acho que é um curso muito gratificante de fazer e aprende muito, aborda muito a área É uma coisa que eu gostei muito, que eu tinha muita dificuldade de a gente ter em minha área de agrários É mexer com pião, né? É muito complicado, eu acho que eu gostei demais, que abordou muito na gestão de pessoas também Falando com as pessoas, abordou isso E eu estou levando isso para o meu profissional, que eu achei bom demais da conta E aí Legenda Adriana Zanotto